O Supremo Tribunal Federal autorizou a continuidade de concurso para ingresso na carreira militar no Ceará, desde que não haja restrição à participação das mulheres. A narração é de Rocine Gomes. O STF tem analisado em plenário virtual leis estaduais que estabelecem percentuais para o ingresso de mulheres na Polícia Militar via concurso público. Em uma das ações, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para referendar sua decisão, que autoriza concursos públicos para a formação de soldados e segundo-tenentes da PM do Ceará, desde que sejam removidas as restrições que limitavam o ingresso de mulheres a 15% das vagas. Os demais ministros seguiram o relator. As ações que restringem o número de vagas às mulheres foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, que argumenta que não há base constitucional para fixar percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos, o que cria discriminação de gênero.